Cuida galera, que esse fim de semana tem, e é na casa do velho Marreta Galera já tá por cá, final do circuito Guabi, Marretão tá aqui E hoje eu trouxe imagem Jack, pelo menos pra passear no pé de um caminhão Quem sabe não vai ser uma campeã também Não ficou tão pequenininha não, vice Aí a ordem, Marretão tá por cá, e imagem Jack tá ali Cuida Fala galera, galera bom dia Acabei de receber uma ligação aqui de minha amiga Que o representante da Beira Lago, Edmilson Leão, passou aqui na loja E deixou uma bota pro gordinho do momento Porque disse que o gordinho tá fazendo dieta, ainda vai montar de um cavalo Já pensou? Vim aqui receber o recebido E ó, até que é bonitinha rapaz Mas a gente pode usar bota de bermuda Que o gordinho nunca comprou nenhuma calça E aperta, e tô aqui na loja mais top de Riachão das Neves Agropecuária JB Janaína e Boninha, acertei o nome dessa vez Aperta Chega que quem vier comprar hoje galera Que hoje é o aniversário da cidade Vai ter 20% de desconto em qualquer mercadoria E se for na bota da Beira Lago Vai ter desconto de 30% Garante pro povo Garanto Ah, pois venha galera Aproveita que ela nem sabia dessa promoção O gordinho é porque é doido Cuida que eu tô por cá Vou testar e usar Que é promises que eu tô por lá Aperta que eu tô é doido Aperta que eu tô pra pra lá Aperta que eu tô ocupando